Bem-vindo ao novo estudo da palavra de Deus, continuação do tema 12 fatores que mais destrói o casamento, parte 7 do 12. Temos a parte da introdução, a tragédia de violência nível 1 e nível 2, ok? O tema abordado vai ser agressividade no lar. Inscreva-se no meu canal e divulgue estas aulas para os seus amigos, ok? Vamos ao nosso conteúdo. Bom, na parte introdutória, no Brasil em 2017, 221.338 crimes contra mulher, 20 casos por hora em 2017, 193.000 registraram queixas. 164 casos de estupro por dia. Existe violência física, psicológica, etc. País mais violento contra a mulher. O Brasil fica em quinto lugar e em primeiro lugar é o Salvador, ok? Vamos agora ver um gráfico onde taxa de estupro registrado por Estado em 2017. A fonte é Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No primeiro aqui, da minha esquerda, eu tenho Mato Grosso do Sul. Lá, o estupro acontece de 66 estupros. Enquanto na Paraíba, onde eu estou, acontece 9.1. Vamos ao outro gráfico. Taxa de homicídios de mulheres por Estado em 2017. A fonte é Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No Rio Grande do Norte, à minha esquerda, eu tenho 8.4 de homicídios por mulheres. Enquanto na Paraíba, onde eu estou, 3.7, ok? Então, essa é a taxa de homicídios por mulheres. Bom, para finalizar, ok? Tragédia de violência do nível 1, ok? Esta passagem está ligada àquela de Davi, quando cai com aquela mulher chamada Batseba, e o filho não morre, ok? Deus o mata a criança. E depois daí, o tempo passa, ele com seus filhos de outras mulheres. Então, o que acontece? Um dos seus filhos, ele então passa a ter vontade sexual pela irmã, a qual tinha nas suas proximidades. Então, no versículo 1 diz assim, Quando o Lóis oferecia para que comesse, pegou-se e disse-lhe, Vem, deita comigo, minha irmã. Esta passagem, lá em 2 Samuel, capítulo 13, é do versículo 1 ao 12. Como era, do 1 ao 14, é quando o filho de Davi, ele se faz de doente, e um primo dele, Jonadab, prepara todo o ambiente e também dá a ideia, cria toda a estratégia satânica para que o irmão pegue a irmã e faça sexo com a irmã, ok? Apesar que o irmão tinha o desejo imenso de estar com aquela irmã, porém, a estratégia veio de um primo, ok? Ou seja, um irmão de Davi, ok? Um irmão de Davi teve um filho de nome Jonadab e este deu o plano todinho para Amon. E Amon, então, se faz de doente e diz assim, Vem, deita comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse, no versículo 12, Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Então, isso ela respondendo para o irmão que não queria fazer sexo. O 14, assim, porém, ele não quis dar ouvidos no que ela dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela, ok? Então, ele, então, pega ela à força, por ser mais forte, e faz o sexo com ela. Bom, após o sexo, ele toma um nojo dessa irmã, certo? Ou seja, tudo o que ele queria é justamente o efeito colateral do pecado de Davi. Davi, quando pegou a Bate-seba, mulher de Urias, e o profeta o visitou, Então, as coisas viriam sobre a família de Davi. E uma das coisas seria a morte da criança, depois, esse incesto aqui dos irmãos. Depois, veio outras tragédias dentro da família de Davi, que um filho mata, um irmão mata outro irmão. Então, um filho de Davi tenta usurpar as concubinas e outros mais. Bom, para finalizar a última tela, temos aqui outra tragédia de violência no lar, nível 2. Temos aqui a primeira de Davi, que é a violência que foi na casa de Davi. Essa agora é uma violência de um homem, que não tem nome, este homem, a Bíblia não revela o nome. Mas, porém, ele era um levita e ele tinha uma concubina. Essa concubina, uma vez, morando com ele, o deixou e foi para a casa dos pais. Ou melhor, foi para a casa de uns amigos, brincar com os amigos. E ele foi à procura dela e conseguiu conquistar e trouxe de volta para si essa concubina. Então, ele teve que sair de uma cidade para outra. No meio do caminho, ele fala que não deveria entrar em terra, parar em terra estranha. E o fato é que ele parou em terra estranha, junto com o moço dele e a concubina. Passando, então, uma pessoa de idade, o convida para ficar na casa deste homem de idade. Então, quando eles entram na casa e começam a comer, chega um pessoal e bate na porta querendo ficar com este homem que estava de passagem naquele lugar. Esse povo queria fazer sexo com esse pessoal aí, queria abusar dele. E o dono da casa disse, olha, não pegue ele, não. Pegue a minha filha, que é virgem, e pegue essa concubina. Então, foi o que aconteceu. O versículo 25 de Juízes, capítulo 19, diz assim, Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, ele pegou da concubina, do levita, e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda noite até pela manhã. Ou seja, o pessoal que estava ali, pegaram a concubina do levita, que estava na casa do homem, e transaram com ela noite toda até pela manhã. E esta mulher, de tanto passar por esse ato sexual, ela então veio a falecer no dia seguinte. Então, o 27 diz assim, Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia a porta da casa. Ou seja, ela estava caída, em frente à casa, onde ele estava dormindo naquele dia. E ela já estava morta. É tanto que ele chega assim, levanta, e ela não levanta, ele coloca esse animal, e vai para a sua casa, vai para o lugar do destino. E lá ele mata essa mulher, com um desgosto muito grande. Então, veja que essa tragédia de violência nível 2, acontece o quê? Na família, na casa, no lar, de alguém, de um estranho. Então, isso nos serve de lição, para quê? Não devemos se infiltrar com os estranhos, nem tampouco se envolver com os estranhos, porque nós não conhecemos os estranhos, nem tampouco território de estranho. Isso serve de alerta, porque este homem parou na terra de estranho, na praça, e passou um senhor, o convidou para a casa dele. E ao convidar, o povo da cidade viu quando foram para lá, e foram justamente em busca deste homem, que tem como título Levita. Porém, o que aconteceu, o quê? Abusaram da concubina dele. Não se fala que abusaram da virgem, do dono da casa, mas a Bíblia diz que abusaram da concubina desse Levita. Então, isso é bom que nos dá uma lição, que não devemos parar em lugar estranho, nem conviver com pessoas estranhas. Está certo? Então, esta é a palavra de Deus. Espero que você tenha entendido, violência no lar, tragédia. Deus registrou todas as violências na Bíblia. Eu sei que é uma grande vergonha para alguns ouvir uma passagem como essa, mas Deus fez questão de registrar, para que podamos aprender e tirar como lição para a nossa vida. Amém? Deus te abençoe. E aí